Fala aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, esse mês de dezembro, o dia 1º, é comemorado o Dia Internacional no Combate ao HIV AIDS. Então, esse mês eu vou trazer pra vocês aqui um conteúdo acerca desse tema. Não perca tempo, já se inscreve, toque os sininhos da notificação pra você ser notificado todas as vezes que eu lançar aqui um vídeo novo pra vocês. Beleza? Então já deixa aquele like. Ao decorrer do vídeo, se você quiser e deve, faz aquele comentário maroto pra gente discutir aí sobre o assunto. Belezinha, galera? Então, sem mais delongas, bora aí pro conteúdo. Galerinha, apesar de não ser um consenso na comunidade científica, Acredita-se que o primeiro contato do ser humano com o vírus tem ocorrido por volta do ano de 1930, lá na África Central. O vírus, galera, ele é encontrado no sistema imune dos macacos verdes africanos e de alguns chimpanzés. Acredita-se, galerinha, que a transmissão para o ser humano tem ocorrido lá na África Central, porque lá eles costumam fazer o quê? Domesticar alguns desses chimpanzés e macacos, bem como comer a sua carne lá naquela época. Beleza? Então, aí se deu o que se especula hoje de onde tenha vindo aí o vírus do HIV. Nas décadas seguintes, galera, o que que acontece? O vírus, ele ficou restrito apenas a algumas tribos lá da África Central. Contudo, durante as décadas de 1960 e 1980, surgiram vários casos de doenças inexplicáveis, com indivíduos com câncer, sarcoma de capose e também pneumonia. Acreditou-se também, galerinha, que a transmissão do HIV tenha ocorrido por conta de uma vacina contra a poliomielite, que estaria infectada com o gene desses chimpanzés ditos um pouco mais antes. Acredita nisso, galera? Só que daí o que que acontece? Estudos recentes derrubaram aí esse mito social. Eles investigaram e, de fato, constataram que não tinham nenhuma relação, essa suposição que eles fizeram. Beleza? Se vocês estão gostando aí do conteúdo, não perca tempo. Se você não é inscrito, já se inscreve. Tocam os soninhos da notificação e também me sigam nas redes sociais, porque o Leal também posta bastante conteúdo bacana aí pra vocês. Fechou, galera? Então, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Agora, galerinha, eu vou falar pra vocês, meio que por cima, o que é o HIV-AIDS. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que HIV é uma coisa e AIDS é uma coisa totalmente diferente. Não totalmente diferente. É que um é uma coisa e outro é uma outra coisa. O HIV é o vírus, galera. Não é a doença em si. Já a AIDS, ela é a doença. Nesse sentido, galera, quem tem o HIV pode desenvolver a AIDS. Mas não significa que a pessoa tenha AIDS. Entretanto, o universo, ou seja, quem tem a AIDS, sim, tem o HIV. Beleza? Deixado isso bem claro aí pra vocês, vamos dar continuidade aí. Como eu já disse, ele é um vírus, né? O vírus, ele se espalha por intermédio dos fluidos corporais que atingem específico as células TCD4+, do sistema imune. Então, assim, galera, as células que são responsáveis por defender o nosso corpo, elas são atacadas. E elas não conseguem reconhecer esse vírus dentro delas mesmas e atacar ele. Portanto, ele continua a se replicar e se reproduzir, disseminando aí por todo o organismo. Beleza? Infelizmente, galerinha, ainda não tem vacina e nem cura pra HIV e AIDS. Contudo, tem um tratamento adequado que prolonga a expectativa de vida dos portadores de HIV, bem como a AIDS. Nas duas, até quatro primeiras semanas, o indivíduo pode apresentar sintomas de uma gripe normal. Infelizmente, não tem algo bem específico que fala, putz, pode ser HIV. Não, pode ser muito bem confundido com uma gripe. Durante esse período, galera, de entre duas e quatro semanas, a replicação, ou seja, a forma com que ele se reproduz no organismo, tá, sim, a todo vapor. E as células que eu disse anteriormente, TCD4, elas são destruídas aí nesse processo. A transmissão do vírus nessa fase, ela é muito alta, porque o nosso corpo não conseguiu desenvolver as defesas pra ele. Então, o vírus, ele está a todo vapor, está em grande quantidade aí na corrente sanguínea. Depois, galera, vem a fase assintomática. O que significa que o indivíduo não apresenta nenhum sintoma. Os níveis das células TCD4, elas começam a estabilizar, mas não retorna aos níveis anteriores, antes da infecção. Contudo, o indivíduo, ele pode sim transmitir o HIV, mesmo não sendo o intuito dele. Depois, é um período não muito claro, os níveis da célula TCD4, mas elas podem diminuir e a carga viral do indivíduo aumentar. Então, as pessoas que fazem uso do tratamento, podem viver num estado de latência por toda a vida. Esse estado de latência, galera, é um período que o indivíduo, ele tem o vírus, mas o vírus, ele não está ativo. Por conta de toda a medicação, desse coquetel de medicamento que o indivíduo toma. Porque assim que o vírus, ele entra na corrente sanguínea, esse coquetel vai lá e age e ele acaba por destruir esse vírus que está circulante. Infelizmente, ele não consegue entrar na célula e atacar o vírus dentro da célula, que seria ótimo, porque daí acabaria com essa replicação do vírus. Belezinha? Galera, se surgiu alguma dúvida até aqui, deixa aí aquele comentário para a gente poder bater aquele papo. E se você assistiu até agora e você ainda não é inscrito, por gentileza, faz esse favor. Se inscreve aí no meu canal, toca o sininho da notificação para você ser notificado todas as vezes que eu, na verdade, postar um vídeo. E já deixa aquele like, porque ajuda muito aí no meu trabalho. Beleza? Por fim, galera, o indivíduo pode desenvolver a AIDS. Isso acontece quando o indivíduo não faz o tratamento adequado. E aí as doenças oportunistas, elas aproveitam essa oportunidade e começam a atacar o indivíduo. Como o indivíduo está com o sistema imune debilitado, ele não vai conseguir criar defesas para, evidentemente, se defender e poder aí se sobressair a essa doença. Como, por exemplo, uma pneumonia muito grave pode sim vir causar o óbito de um indivíduo que tem HIV AIDS. Que tem a AIDS, a doença AIDS. Então vamos lá. Os principais sintomas são febre, fadiga, suor, principalmente à noite, perda de peso sem explicação e diarreia. Mas assim, galera, se vocês tiveram aí uma exposição, um sexo desprotegido, e aí como que você sabe que você está infectado? Primeiro você tem que procurar um lugar adequado, que eu vou colocar aqui mais pra frente em algum dos vídeos. Vou ter um conteúdo sobre isso. E fazer o teste rápido. Você vai passar pelo acolhimento, o indivíduo vai te dar todas as tratativas, e aí você vai começar um tratamento aí de 30 dias para impedir que esse vírus se reproduza aí nas suas células, que de fato te infecte. Galera, há uma janela que é chamada de janela imunológica, que é de 72 horas. Ou seja, o vírus, ele demora 72 horas, de fato, para conseguir infectar as células de CD4+. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Não são três dias, são 72 horas. Então, se você teve uma relação desprotegida, a camisinha, ela porventura estourou, você participou de uma situação de risco, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para aquele indivíduo se ele tem algum tipo de IST. É um pouco constrangedor? É muito constrangedor. Mas se o indivíduo não te responder e você ficar com aquela dúvida, galera, é melhor procurar ajuda especializada. Porque até 72 horas, se de fato o indivíduo tem HIV e ele não sabe, não faz o tratamento, você ainda pode ficar ileso, imune a esse vírus aí, que é o grande câncer aí deste novo século. Beleza? Então, assim, tive uma relação na sexta-feira, às 8 horas da manhã. O ideal é que você procure, na sexta-feira mesmo, a ajuda especializada. Porque se você esperar até a segunda-feira, porque normalmente esses lugares que prestam esse tipo de serviço, eles funcionam de segunda a sexta-feira, no período horário comercial. Sábado e domingo eles não funcionam. Então, sexta-feira, 8 horas da manhã. Sábado, 8 horas da manhã. Domingo, 8 horas da manhã. Se você for procurar ajuda 8 horas e 10 minutos, ou sim, 8 horas e 30 minutos, ou até 9 horas da manhã da segunda-feira, infelizmente, se você estava por uma situação de risco e você está sujeito até a doença, o HIV, me desculpe, o vírus, você vai ficar infectado. Porque os estudos mostram que até 72 horas o vírus não consegue entrar na célula TCD4+. Portanto, quanto antes você buscar ajuda especializada, melhor vai ser. Então, é melhor você ter a certeza do que a angústia da dúvida. Beleza, galera? Então, eu vou fechar o vídeo de hoje por aqui. Se você não é inscrito, vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho da notificação para você ser notificado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Beleza? Aproveite e me siga nas redes sociais. E eu vou deixar aqui nessa tela final uma lista de outros vídeos que eu já produzi aqui para o meu canal, que é um vídeo mais de atividade física e saúde. Algum tipo de exercício, treinos, dicas para você levar para a sua vida e ter uma melhor qualidade de vida. Fechou, galerinha? Galerinha, eu esqueci de falar para vocês. Isso daqui é só um pincelado acerca do assunto. É uma história assim um tanto quanto resumida. Por conta disso, se vocês quiserem buscar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais detalhado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links que eu utilizei como referência para eu poder me pautar e trazer aqui para vocês. Fechadinho? Então, galera, agora sim. No brain, no game. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou. Tchau, tchau.